Música Música Filha Eu tenho um brinquedo novo aqui Tem um brinquedo novo? Sim, é muito legal, você não faz ideia Olha, é o seguinte Sabe aquele desenho Avatar? Meu Deus, o que é isso? Tira isso da testa, por favor É porque eu virei assaltante Entrei pro povo da mafia Mas ele nunca precisa saber disso, né? Mas pode tirar o capacete Tira o capacete Para, nossa Quase morri Nossa, você atrona o seu pai, você tá louco, é? Cadê seu quarto? Não, você vai quebrar meu quarto, meu quarto é com você Vou quebrar meu quarto Vai, quebra Sobe aí Mas segue aqui em tudo Vem cá, vem cá Lá tem uma árvore aqui Falou Ah Tá, qual é o brinquedo? Opa Então, vamos negociar É o seguinte Você sabe aquele desenho Avatar? Que tem um Aang, tem um nooker da cor Eu acho um saco Pode lotar do seu quarto dormir, pode lotar do seu quarto dormir Não, não, volta do seu quarto Pode lotar do seu quarto Não, não, volta do seu quarto Vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar É o seguinte Eu assim, eu encontrei umas armas assim Do Avatar Do Avatar? Sim, ó, tem um poder, ó Fecha o olho Fechei Uma árvore Nossa, você plantou a árvore Em 30 segundos Olha esses mosquitos, faz eles sumirem também, vai Ó, ok Não, o mosquito, o Avatar é uma pessoa boa Ele espalha a natureza, entendeu? Matar o mosquito Eu também tô muito afim de matar esses mosquitos Mata os mosquitos aí, por favor Pelo amor de Deus Ó, ó, ó Filho, é o seguinte Eu tenho esse poder aqui, sabe? De fazer árvores agora, tá vendo? Ó Nossa, que legal Você pode reconstruir a floresta Amazônia Verdade, mas a floresta Amazônia não tá destruída Mas tudo bem Eu também tenho outros poderes Ó, deixa eu ver aí, deixa eu ver, deixa eu ver Não, 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 não Não, não, não Falei não Falei não Tá bom, então vamos dar Já viu? Estou envenenado Eu tô envenenado Eu tô envenenado Eu tô envenenado escutando barulho de mosquito ainda Bom, eu também tenho outro poder agora Qual poder? Um poder que não está funcionando Será que eu posso plantar árvore na nossa casa? É, é, é Isso aqui não funciona não Mas tudo bem Aham Bom Meu Deus A casa Um exótico agora Tem também um coleguinha novo pra você Um amiguinho, ó Tá amiguinho Esse aqui é o Antônio Antônio? Ô Antônio Vamo conversar Antônio é... Eita, pare a tela do seu amigo Agora? Sabe o que acontece? Agora eu sou o Antônio Antônio... Caraca, se camuflar Ó, faz o seguinte, faz o seguinte, faz o seguinte Tá vendo esse monte de Antônios aqui? Se camuflar meu dedo eu vou ter que estar adivinhando Fica de costa Fica de costa Fica de costa Você tem 5 segundos 5, 4, 3, 2, 1 Vou descobrir quem é você Ah não Sério? 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 Opa Não é esse? Ah não Ué... Senti uma pista hein... Morreu outro... Só falta um... não vou morrer para atrás de mim olha esse é um poder de invocar o zampan também tem um poder da água agora também tem o poder da água e você consegue ver no escuro e é só isso mesmo eu tô ligado a amigona cara olha seguinte tchau vai embora para casa aí segura o máximo que puder vai longe vou embora já meu deus está voando muito bom eu acho que elas são essas armas que eu tenho para mostrar a você filha só as armas mas também o que eu tenho mais divertido meu deus lá vem quer ver minhas armas vestidas quero sem certeza eu tô com medo mas eu quero ficar bom tem 10 segundos vou voando aqui eu quero ver isso aqui dá uma coisa para ajudar com isso é bom cadê as armas essa aqui eu desveio de uma forma que o que é isso uma bazuca não está vendo bazuca né nossa você tá vivo tchau filha como é que você tá tô viva ainda toma você tentou me matar tentei não você tá tentando eu não tô enxergando nada a gente craque essa arma está ao meu favor não sim vou voar vou voar nossa e some do mapa vou ver aqui ó filha 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 oi você tá aí eu tô aqui eu tenho uma coisa pra você tem morrido eu tenho um bebidinho eu tenho que morrido para não ser bem morrido coca nossa tô muito louco tá muito doido tô nem tomei ainda também agora que isso faz e volta um tanque caraca eu vou fazer um desse também agora vai adeus muito bom muito bom vamos nadar com o tanque isso é a ideia do dia hoje a dica de vocês é nadar com um tanque enfim um tanque dentro da água e morra debaixo d'água porque é o que isso acontecer aqui ó ó ó ó ó seguinte eu vou confiar essas poções aqui tá não destrua nada tá bom nossa muito obrigada pelo seu voto de confiança obrigado que eu vou reconstruir a natureza que você quebrou recostruir a natureza que você quebrou só não destrói a casa verdade verdade é a mesma coisa que dizer destruir a casa né então não não pode não pode não não por favor não estou a não tomar essa bebida aqui também vai passar ninguém não vai passar não eita ela a natureza é mais forte cadê cadê as bombinha meu deus perdi as bombinha eu tô envenenada você vai cadê não agora agora você tá secado agora não tem como sair daí não tem como sair daqui eu não tenho como sair daqui não tem como sair daqui sim não tem como tem como não tem como não tem como não duvido de sair daí meu deus nossa agora eu vou morrer não mata não por favor eu não tô nem enxergando onde é que eu tô não é a casa aqui a casa foi agora foi só colado bom destruir seus brinquedos знаем tudo junto é o quê